Se você não gosta de alguns comportamentos que os seus filhos têm Ou de alguns resultados que eles estão tendo na vida Parabéns, é você que está criando esse resultado Às vezes é fácil colocar a culpa nos outros, colocar a culpa na escola Colocar a culpa na criança, falar que ela tem algum problema Mas ela é apenas um reflexo do seu amor Daquilo que ela está vendo dentro de casa Uma vez na escolinha, meu filho começou a reclamar que tinha um menininho Com quatro aninhos, eu ia levar ele para a escola e falava Não, papai, não quero ir Eu falo, por quê filho? Fala para mim, conta para mim o que está acontecendo Ele falou, fulaninho, está me batendo E eu fui conversar com a professora A professora falou assim, é realmente, o fulaninho bate em todo mundo Aonde você acha que está o problema? É no fulaninho? Não é, é em casa, são nos pais É o que ele está vendo É a forma como ele está entendendo o mundo Se eu vejo agressividade Ou eu sou tratado com agressividade Como é que eu vou tratar as outras pessoas? Da mesma forma Então os nossos filhos são apenas extensões daquilo que eles veem Daquilo que eles aprenderam da gente no nosso lar Se você mudar então as suas atitudes, os seus comportamentos Aí sim você começa a criar filhos preparados Para os desafios que vão surgir na vida Para que eles venham ter sucesso Então as suas atitudes, as suas atitudes, as suas atitudes, as suas atitudes Então as suas atitudes, as suas atitudes, as suas atitudes, as suas atitudes